Música A abertura do evento contou com a presença de importantes nomes do direito. O diretor do Compede destacou a importância do encontro. O Compede tem evoluído nesses últimos anos. Ele nasce de maneira muito restrita como um local de encontro dos coordenadores dos poucos programas que existiam no Brasil, de mestrado e doutorado. E ele se transforma com o passar do tempo, nos últimos anos, como um centro fundamental da rede de pesquisa no Brasil, de pesquisa jurídica. Essa é a 22ª edição do Compede, que tem como objetivo a troca de experiência e a promoção da pesquisa em direito. O presidente do Compede e também diretor do mestrado em direito da Uninove, falou do aumento no número de cursos de pós-graduação em direito no Brasil. A partir do árduo trabalho de vocês, conseguimos firmar o Compede entre os maiores eventos científicos do Brasil e das Américas. E esse congresso visa exatamente discussão do ensino em direito especificamente. O curso, não somente o curso de direito, mas também o programa de estrito senso em direito, no nosso caso, o nosso mestrado em direito, discute amplamente essas questões do ensino em direito, das questões jurídicas no país. Então, nada melhor do que essa parceria para justamente fortalecer ainda mais as questões sociais que a Universidade, 9 de julho, implementa em seu dia a dia na educação brasileira. O congresso recebeu mais de 2 mil artigos científicos de diversas universidades. Luiz Alberto Araújo, da PUC, foi um dos homenageados do evento. Eu acho que na área do direito, você receber uma homenagem do Compede é uma honra que qualquer pesquisador teria muito gosto em receber. Então, é com este olhar que eu chego a essa homenagem. O Compede hoje é muito importante, portanto, ser reconhecido por ele é ser reconhecido pelo seu órgão máximo de organização e pesquisa. É uma honra muito grande. O congresso foi aberto para pesquisadores e alunos. Quem participou destaca a importância do encontro científico. Para mim, a formação, particularmente, na nossa linha de pesquisa, que é a justiça e o paradigma da eficiência, é muito importante eu poder acessar grupos de trabalho com pessoas debatendo artigos de várias outras áreas, painéis com doutrinadores já muito conhecidos e importantes no mundo todo. Enfim, é uma oportunidade única que a Universidade, 9 de julho, está trazendo para os mestrandos. Isso é fantástico, porque você tira da teoria e traz para a prática a possibilidade de conversar com ele, de entender dentro dos grupos de trabalho, né? Minha linha de pesquisa é direito, empresa e a funcionalização do direito. É extremamente importante, porque você vê que eles existem, que não é somente um livro, não é uma teoria. Isso é fantástico. Obrigado. 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 Obrigado.